Olá, exímio, doutrinador, comandante, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Tildarte, você está no nosso canal de culinária, World of Blitz, e aí, tudo jóia? Seja muito bem-vindo, obrigado a todo mundo que cola aí para dar umas risadas, aprender alguma coisa, ou até criticar, porque sem crítica a gente não vai para frente, é mentira, o que faz a gente ir para frente é o motor, é as pernas, não é crítica não, viu? Vamos lá, começou algumas operações aqui, essa aqui do... daquele bosta de evento que acontece todo mês, vai acontecer amanhã de novo, então amanhã eu faço desse, tá? Apareceu um negocinho aqui, que eu clico e não aparece nada, legal, bacana, mas eu vou falar desse aqui, tá bom? Desfile de julho, certo? Você vai ganhar algumas coisas, nada muito interessante assim, né? Beleza, a primeira recompensa é um dia prêmio, beleza? Ganhou um diazinho prêmio, tá bom? Então receba três rolos de filme, rolo de filme! Em 2022, os caras estão falando de rolo de filme, enfia o rolo de filme no tubo, tá? Beleza! Você vai ganhar três rolos de filme a cada vitória, beleza, você tem que tirar três vitórias, três rolos de filme, beleza, tá? Beleza, bacana! Então vamos lá, você vai ganhar um X10, de 10 vezes esse impulso aqui que faz os consumidores irem mais rápido, você vai ganhar uma máquina fotográfica do meu vô, tá? Que vai servir pra quê essa máquina? Pra tirar foto e postar no Olifans? Não, comandante! Se você trocar ela por... trocar ela é tipo um avatarzinho, se você trocar, você ganha dois mil de XP livre e acabou! Você vai ganhar dez impulsos de tripulação, esse aqui é interessante, esse aqui is very interesting, tá? Você vai ganhar dez impulsos de combate vezes três, show de bola! Se você tá fazendo uma linha aí, tá meio empacado, quer acelerar, isso aqui vai ser gostosinho, tá? Depois, dez impulsos de combate, de XP livre, da hora, eu gosto de usar isso aqui praticamente em toda partida eu uso, tá? Três dias premium, nice! Pra quem não tem conta premium, isso aqui é nice, tá? Você vai ganhar foto do T77, que serve pra quê? Pra você pôr no banheiro? Pra você pôr no quarto, na sala e apresentar pras visitas? Não! Você vai usar a mesma coisa da máquina fotográfica, se você quiser trocar, você troca por dois mil de XP livre, beleza? E você vai ganhar um urubu, tá? Esse urubu você pode colocar no teto de algum tanque aí que você goste, tá ligado? Alguma coisa assim, lembrando que ele tem que ser americano ou Canada, tá? Tem que ser um desses daí, beleza? Se você tem o T-34 Star Wars lá, bonitinho, bacaninha, o Falcon, normalmente ele já vem, certo? Beleza? Ótimo! E no final você ganha 10 impulsos de Zoro, tá? Aí depende da vitória, depende do tier, pode dar até 20 de ouro, certo? Esse é o desfile de julho. O Our Game, mais uma vez, chupando os americanos até babá, beleza? Mas essa é a verdade, né? Aqui no Brasil os caras nem pra fazer um cocar de índio pra nós, né? Um tanque banana, alguma coisa assim, não. Pra nós nada. Certo, comandante? Um beijo no seu coração, muito obrigado por você ter vindo aqui. A gente se vê aí nos campos de batata.